O segundo semestre de estudos começou em outubro, com a chegada dos bichos à UFSM. Quem olha a cena não está mais acostumado com a movimentação de estudantes pelo campo central da UFSM. Depois de três meses sem aulas, a rotina de estudos voltou nessa semana. Todos aproveitam como podem. Alguns descansam na grama e outros compartilham o chimarrão com os colegas. O que vale é a expectativa de começar as aulas. Tomara que venha a surpreender todos os alunos aí com os professores dando umas boas aulas. Esperou muito tempo para começar ou não? Dois meses e meio, três meses praticamente, né? De greve. Logo para começar as aulas. Esperávamos dançamente o retorno do início do segundo semestre e esperamos que seja um segundo semestre muito bom, muito proveitoso. E aí, como é que está a expectativa para o começo das aulas agora? Está boa. Está boa. Muito expectativa. Ai, estou muito ansiosa. Esperei bastante. Agora estou esperando começar, né? Estava meio desanimada. Passei nove meses parada, né? E agora esse elefantinho, esse trote vai servir para animar a gente. Espero que os professores recompensem a gente por esse tempo parado. Para recepcionar os alunos, o Diretório Central dos Estudantes prepara uma semana de integração com shows e debates na entrada do restaurante universitário. É uma forma diferente de receber os estudantes, né? É uma forma alternativa ao trote tradicional. As aulas se estendem até o dia 2 de março de 2013. Para quem iniciou o segundo semestre em setembro, as aulas vão até o dia 7 de fevereiro. Em outubro, o INPE inaugurou novos equipamentos. Já o CEFD reabriu as portas dos seus ginásios após diversas reformas. Foi apresentada a atualização do cluster para previsão diária da dinâmica da ionosfera. Cluster é um sistema onde dois ou mais computadores trabalham de maneira conjunta para realizar processamento pesado. A previsão da ionosfera é uma coisa relativamente nova, assim até a nível mundial. E ela é importante porque o estado da ionosfera afeta diversos sistemas aqui na Terra. Em seguida, foi inaugurado o cluster para modelagem de circulação oceânica e ciclos biogeoquímicos do Projeto Antártico do INPE. A modelagem oceânica é uma ferramenta importante para o estudo de processos físicos que ocorrem no mar. Outra aquisição foi a boia meteo-oceanográfica de grande porte para a coleta de dados ambientais antárticos em tempo real com transmissão via satélites. Houve ainda a apresentação de dois programas, a plataforma TerraMA e o programa Nanosat. A plataforma proporciona o monitoramento de alertas de riscos ambientais. Essa plataforma utiliza dados do modelo de previsão de tempo ETA, que é um modelo que te dá o que está chovendo agora e faz uma previsão para o futuro. E ele utiliza também dados do satélite do hidroestimador, ou seja, ele te dá tudo o que choveu de um certo horário até agora. Ela junta essas duas informações e te diz quanto está chovendo em alguma localidade, em algum município. Adicionalmente, ela coleta também dados da plataforma de coleta de dados, que são plataformas que estão localizadas no terreno, que dão informação de precipitação. Juntando essas informações, ele, de acordo com a quantidade de chuva que está caindo em alguma localidade, em X horas, ela te diz se você ficar apenas em observação, como nós estamos vendo ali, aqui embaixo, na área de Santa Vitória do Palmar, que está em azul. Então, está nos mostrando que está chovendo lá e vamos prestar um pouquinho de atenção. Como ela também pode te dizer, olha, está chovendo mais, então já entrem em estado de atenção, fique atento, porque a chuva já está um pouco mais forte. E, à medida que a chuva vai ficando mais intensa, mais forte, ela te leva para o alerta e alerta máximo. A Defesa Civil enxerga essa máquina aqui. Nós demos um acesso à Defesa Civil, exatamente o que nós estamos vendo agora, a Defesa Civil enxerga lá em Porto Alegre. O projeto Nanosat tem como objetivo o desenvolvimento, lançamento e operação de nanosatélites com consequente formação prática de recursos humanos para o setor espacial brasileiro. Em termos de pesquisa, qualquer aquisição de equipamentos, softwares e materiais que são utilizados para o desenvolvimento de ciência e tecnologia são importantes para o INPE e são importantes para a comunidade. Toda vez que a gente consegue ampliar o nosso campo de trabalho, ampliar a nossa potencialidade em resolver problemas, nós podemos contribuir para a melhoria de vida e a qualidade de vida da comunidade. Os ginásios passaram por melhorias e reformas voltadas para a acessibilidade. As reformas foram de várias ordens. Uma que diz respeito à acessibilidade ao ginásio. Nós construímos rampas nos dois ginásios, neste que é o 1 e no ao lado que é o ginásio 2, rampas de acordo com uma normatização da ABNT para garantir acessibilidade a cadeirantes e outras deficiências. Fizemos também reformas nos dois banheiros, que já há décadas não sofriam nenhum tipo de reforma, trocando piso, cobertura, louça, banheiros, enfim. A reforma hidráulica e elétrica. Também a construção de um banheiro adaptado, um banheiro PNE, também de acordo com a legislação. E uma construção de um espaço, de uma sala de materiais. Já que a gente tem várias aulas, disciplinas práticas que precisam de muito material, a gente tinha um depósito que não estava bem organizado, agora foi melhorado. E aqui, nesta quadra, foi feito um trabalho de revitalização bem interessante, com substituição das madeiras que não estavam em condição, um processo de lixamento com seis tipos diferentes de lixa, três demãos de tinta e o acabamento final, que a gente está vendo aqui com a pintura, com a marcação das quadras. O Colégio Politécnico promoveu sua amostra interdisciplinar, estimulando práticas acadêmicas já no ensino médio. Áreas como ciências, artes, matemática e sociologia foram temas de estudo dos alunos. O objetivo da amostra é acostumar os estudantes do Colégio Politécnico à rotina de pesquisa acadêmica. Eles desenvolvem esse processo de pesquisa, desenvolvem um projeto, executam ele, e aí, na sequência, a amostra, esse evento, é um dos resultados. Então, é um momento onde eles expõem para o público todo o processo da construção que eles realizaram. Além de ampliar o conhecimento dos estudantes a respeito de temas menos explorados pelos currículos do ensino médio, a pesquisa científica, já nessa fase, diminui o descompasso entre a rotina do colégio e da universidade. Muitas das pessoas que fazem o ensino médio vão para a faculdade, chegam lá e precisam ter esse conhecimento e não conseguem produzir alguma coisa. E a gente já tem isso, a gente já tem essa matéria desde agora e quando chega lá, com certeza, ajuda bastante. A gente acaba tendo um conhecimento muito maior sobre os assuntos e, além disso, já nos prepara para a vida acadêmica, que é muito bom. Outubro contou com a Semana do Servidor na UFSM e, dentro das atividades, a homenagem aos 10 anos do Espaço Alternativo. O evento é uma realização do Programa Transformar da Pró-Reitoria de Recursos Humanos. O Programa Transformar é um programa que visa a integração, o desenvolvimento e a valorização dos nossos servidores. Ele abarca uma série de projetos e, dentre eles, nós inserimos a Semana do Servidor Público. Já estamos, neste ano, na terceira edição. O objetivo é buscar a integração, proporcionar espaços para que as pessoas possam também trazer as suas famílias, como é o caso do Teatro 13 de Maio, e também promover uma maior participação dos nossos servidores nas atividades que desenvolvemos aqui na Universidade. Vivendo.com. Esse foi o tema da palestra de abertura da Semana do Servidor Público 2012. Como lidar com os modos contemporâneos de convivência foi uma das questões apresentadas pelo psicanalista Walter Cruz. Nada mais automático, nada mais natural e, ao mesmo tempo, nada mais traumático do que o convívio. A gente tem a sensação de que o convívio é algo que faz parte da vida da gente desde sempre, que isso funciona de uma maneira muito tranquila, mas, na verdade, não é. E, especialmente, no ambiente de trabalho, onde as pessoas convivem ao longo de muitos anos, muito próximas, às vezes mais tempo que com a própria família, eu acho que é um tema que interessa a todos que estão nesse ambiente e que, de alguma maneira, se questionam sobre os vínculos que mantém aqui. Há dez anos, promovendo diversas atividades, a Coordenadoria de Qualidade de Vida do Servidor criou este espaço para melhorar o bem-estar físico, mental e social dos servidores da Universidade. Nós temos, por exemplo, yoga, pilates, dança do salão, fotografia, nutrição, canto coral, essa e dentre outras, tem mais outras atividades. Então, a partir do momento que a pessoa sai do trabalho de manhã, vai lá, faz uma atividade, convive com os colegas e volta para o trabalho, ele nunca vai voltar da mesma forma, ele vai voltar muito mais relaxado. Então, a gente aproveita a Semana do Servidor para expor esses trabalhos e, ao mesmo tempo, também divulgar o projeto. O grupo Arte Além do Ofício surgiu como uma forma de valorizar os talentos dos servidores e mostrar que eles também podem ser artistas. A Arte Além do Ofício é uma oficina que faz parte do projeto Espaço Alternativo. Esse projeto foi iniciado dez anos atrás. Ele era realizado em uma salinha do subsolo aqui da reitoria e se observou assim, aqui no desenrolar dessa uma hora que os servidores ficavam juntos participando do projeto, muitas servidoras sabiam fazer coisas diferentes uma da outra, no sentido de trabalhos artesanais. Para fugir um pouco daquela burocracia diária, até a primeira exposição, era assim, nem o nome, um nomezinho arrumado rápido ali para a primeira exposição era nem só De Burocracia Vive o Servidor. Outubro também foi o mês da Jornada Acadêmica Integrada da UFSM. Cerca de 400 pessoas estiveram presentes na cerimônia oficial de abertura, no Auditório Flávio Miguel Schneider. Diversas autoridades fizeram parte da mesa. O reitor da UFSM, Felipe Martins Miller, aproveitou a oportunidade e falou sobre a incubadora social. Essa é uma das situações que a gente trabalha muito, né, professor João Rodolfo, na questão de fazer uma transferência rápida de tecnologia para melhorar a vida das nossas comunidades. Já temos há mais de 20 anos com a incubadora de base tecnológica e isso o senhor conhece bem e bem nos ajudando no financiamento. E também, durante a ferida nossa feira, indústria, comércio e serviço de Santa Maria, estaremos lançando a edital do nosso polo de inovações tecnológicas, que vem complementar, talvez, todas as iniciativas em termos de inovação tecnológica na nossa cidade. A JAI recebeu inscrições no 27º Salão de Iniciação Científica, no 5º Fórum Extensão Conta, na 4ª Mostra de Ensino e no 3º Salão de Pós-Graduação. São mais de 2.200 inscritos como ouvintes. Esse ano eu sou só ouvinte, vou só participar, mas tenho colegas que vão apresentar trabalhos. Quem vem pela segunda vez no evento, já se sente preparado para apresentar seus trabalhos. Vim com um artigo sobre uma planta medicinal e tem propriedades, eu estudei os órgãos vegetativos da planta. Eu estou fazendo um trabalho sobre MENTRUS, que a gente estuda morfologia e anatomia da planta. O evento tem a participação de 51 palestrantes do Brasil e do exterior. Na sua 27ª edição, com o tema Tecendo Redes em Conhecimento, a Jornada Acadêmica Integrada ultrapassou os 2.000 trabalhos inscritos na área de ensino, pesquisa e extensão. Logo após a cerimônia de abertura, uma palestra sobre ciência, tecnologia e inovação deu tom para o maior evento científico do interior do Estado. Com o objetivo de formar estratégias para o desenvolvimento local, nacional e continental, o secretário estadual de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, Kleber Prodanov, fez uma reflexão a respeito da popularização da pesquisa na sociedade. A ciência e tecnologia em tudo o que a gente faz está presente e nós temos que valorizar isso e fazer com que se agregue cada vez mais. e também pelas ideias. São excelentes projetos, muitas ideias inovadoras que poderiam ser aproveitadas, transformadas em produtos, em processos, em serviços. Então aproveitar essas ideias dos jovens também e colocar em prática na incubadora, no parque tecnológico, transformar o que é uma ideia numa ação efetiva. A UFSM lançou o edital da incubadora social em um evento na Câmara de Vereadores. A universidade pública se sustenta no tripé formado por ensino, pesquisa e extensão. Logo, é tarefa da instituição garantir que o conhecimento produzido em seus espaços seja revertido à sociedade. Para intensificar ainda mais o segmento da extensão universitária, a UFSM desenvolverá uma nova ferramenta, a incubadora social. A incubadora social tem uma proposta que vem da sociedade para dentro da universidade, desafiadora a universidade para trabalhar as chamadas tecnologias sociais. O conhecimento, a técnica, o produto, ele já está em andamento, já está pensado na sociedade, na comunidade. A incubadora abrigará projetos das áreas sociais da cidade e da região, funcionando tanto no campus quanto à distância. Então, se há um empreendedor no interior de Santa Maria ou no município longe de Santa Maria que tenha interesse em ser incubado na universidade, mas tem dificuldades de estar presencialmente aqui, nós podemos fazer um trabalho junto com essa pessoa, com essa família, com esse empreendimento, no local onde ele está, através da incubação à distância. Um dos possíveis parceiros da incubadora social é a ONG OCA Brasil, que desenvolve atividades culturais e formativa para as crianças de escolas públicas de Santa Maria. A incubadora social vai permitir a gente dar sequência a esse trabalho de formação e de incentivo que a gente tem fomentado nas crianças, que hoje já são jovens, muitos deles, e que estão entrando no mercado de trabalho. Eu vejo a incubadora, por exemplo, nessa potencialização desses coletivos culturais, movimentando a economia da cultura. A incubadora social não terá custos para aqueles empreendimentos que forem selecionados. Além disso, a incubadora pretende envolver toda a universidade em suas atividades. Foi lançado dia 22, na segunda-feira, aqui no auditório da Prefeitura Municipal, o edital da incubadora social da universidade. A partir de agora, as entidades que desejam participar da incubação já podem enviar seus projetos para a seleção da incubadora. Inicialmente, serão três linhas principais de ação, escolhidas a partir de demandas e potencialidades locais. Os empreendimentos culturais, a agroindústria familiar e a economia popular e solidária. Nesse sentido, nós pensamos três linhas de atuação da incubadora que são típicas da nossa região, da nossa cidade, da nossa história. Na reunião que teve a presença de setores ligados à universidade e aos movimentos e projetos sociais, foi apresentada a íntima ligação da incubadora com os projetos de economia solidária e de cooperativismo, tradicionalmente desenvolvidos em Santa Maria. Uma das primeiras e mais importantes parcerias foi a Universidade Federal de Santa Maria. O projeto Esperança, esse ano, completa 25 anos de uma atuação ininterrupta, uma história. Ela foi pautada, ela foi construída por uma participação muito grande da Universidade Federal de Santa Maria, a partir também do livro A Pobreza e a Riqueza dos Povos. E tem toda uma caminhada. Santa Maria hoje é considerada a capital mundial da economia solidária por conta dos eventos internacionais que nós realizamos já há 20 anos. Em novembro, o NIEAT promoveu a 14ª edição do Acampa Vida. O Acampa Vida atrai, em média, mais de mil idosos para o FSM. Durante dois dias, os participantes experimentam manifestações do corpo humano, jogos que desenvolvem o raciocínio, a memória e a criatividade, eventos culturais e o relacionamento com outros idosos e também com os alunos. Antes desses projetos, era muito comum um conceito de que idosos, de que velhos não tinham mais perspectivas, deveriam ficar em casa fazendo apenas tarefas domésticas. Com esse tipo de evento e com esse tipo de projeto, a gente tenta tensionar com esse conceito social e promover uma nova forma de ser velho, que é aquela que diz que as pessoas podem optar pelo seu destino e construir o seu futuro. Cerca de 300 acadêmicos da UFSM participam das atividades. Oficina de terapia ocupacional oferecida são quatro oficinas. Na primeira, que é essa que tem aqui, são folders informativos sobre o cuidador. A gente tem os direitos do cuidador, tiram todas as dúvidas sobre o cuidador, sobre como levar a vida sendo cuidador. Na segunda, é a sobrevenção de quedas, que a gente tem materiais que podem ser usados nesse auxílio, e uma maquete mostrando uma casa adaptada, ambientes adaptados. E na terceira, é a oficina de treino de memória, onde tem jogos, brincadeiras, que a gente vai estimulando essa memória para ver como está, como eles estão levando a vida agora. Na fisioterapia, a gente está dividida em várias oficinas. Primeiro, eles vão ser avaliados, principalmente em relação ao risco de quedas. A gente tem avaliação também oftalmológica. Eles fazem vários testes. A gente verifica a pressão, já vê o risco cardíaco também. Então, tem duas oficinas de avaliação. Logo depois, eles passam por uma oficina de fisioterapia respiratória, onde eles aprendem a fazer os padrões respiratórios corretos e são orientados quanto a alguns exercícios para o cuidado, para a prevenção da asma, de outras patologias. Depois, eles passam pela oficina da Revicard, que é um projeto de extensão, que é voltado para o cuidado de patologias cardíacas. Então, eles vão ser orientados quanto aos cuidados, aos exames necessários. Mais tarde, eles passam pela Tenda do Amor, que é uma oficina onde a gente está realizando exercícios voltados para a sexualidade. A gente trabalha com exercícios da musculatura do perinho, do assoalho pélvico, que são voltados para a prevenção e tratamento da incontinência urinária, incontinência fecal e também para as disfunções sexuais. Depois de lá, eles passam por um circuito multissensorial para poder trabalhar o equilíbrio deles. Então, ali eles vão caminhar por várias superfícies, vão fazer exercícios para trabalhar o equilíbrio, a própria excepção. Depois, tem outra oficina de terapias alternativas, que o pessoal da Unifra está comandando, onde eles vão fazer exercícios baseados na medicina tradicional chinesa, como o Qigong. Eles fazem auriculoterapia também. E, por fim, passam pela oficina de relaxamento, onde eles recebem massagem e outras terapias manuais. Aqui tem tudo que é bom. Tem a vida, né, que eu preciso da vida. E aqui é um encontro, porque tem amparo, tem tudo, tem boa assistência. Tem gente que se dedica para a gente, né, vivendo, então a gente tem que aproveitar. Bom, há quanto tempo a senhora participou da campagina? Desde 2000, eu faltei só um ano. E o que motiva a senhora a vir todos os anos? Ah, é bom por causa do negócio de fazer fisioterapia, dessas coisas, né? Aí é bom. A gente faz tudo, conhece as gurias, conhece tudo. É muito bom. Se a gente vai passar pelas diferentes oficinas na universidade, acontecem trocas, acontecem verdadeiros processos de catargem, de alguns conhecimentos, de alguns sentimentos das pessoas. Eu transitei por algumas oficinas e vi as pessoas falando de uma maneira concentrada, emotiva, sensibilizada de algumas coisas particulares, de algumas coisas íntimas. Então, como se fosse, brincando, uma espécie de grande consultório, onde as pessoas aprendem, dialogam sobre alguns conceitos e alguns preconceitos. E eu gostaria de acreditar que isso está enraizado no meio dos idosos da nossa cidade. E essa aqui me lembra da minha mãe também, que a gente morava pra fora, que é a mesma mãe dela, com dois filhos. E essa artezinha, arte grande assim, ó. Essa artezinha ela pegava um chapéu, botava na cabeça e ia buscar o gato. Qual a diferença do idoso da época que a senhora era jovem pra agora? Na época que eu era nova, o idoso não tinha assistência que ele tem hoje. Então é melhor ser idoso agora? Pois, é melhor. E hoje tem ginástica, tem vida, tem rádio, tem rádio, tem rádio, tem rádio, tem rádio. E antigamente não tinha nada. Hoje as pessoas não podem mais. Os idosos de hoje no Brasil são pessoas que estão descobrindo uma nova vida depois dos 60 anos. Criam novos hábitos, como viajar, sair com os amigos, namorar e praticar atividades físicas. Em cinco anos, o país deve se tornar uma nação envelhecida, com mais de 14% da população na terceira idade. Toda atividade, assim, eu acho que faz bem pra saúde. E eu gosto, gosto de estar assim no meio do pessoal, do movimento, né? Gosto de dançar, né? Tem a oficina de dança, enfim. Gosto também de uma... Que eu acho que começou o ano passado ali, negócio das folhagens, né? Aquela oficina. Então eu gosto por esse sentido, né? Porque eu gosto de me movimentar. A gente conhece novas pessoas. Então são dois dias, assim, que a gente se diverte bastante, né? E é muito bom. Em 2013, o Acampavida completa 15 anos. O evento promete ser o maior já realizado.